Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Funesp em 2018 dessa prova? Essas questões estão aqui na playlist, estou colocando todas elas aqui no canal. Estava um pouco sumido, mas agora voltaram as postagens, ok? Inscreva-se aqui no canal, assim toda vez que tiver postagem nova, vídeo novo, aula e assim por diante, você vai receber uma notificação no seu celular, onde quer que você tenha cadastrado. Eu vou deixar a questão na tela e o enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube. Então você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão dada pela Funesp? Dada porque é um tema bem simples, é um tema de matemática fundamental, básico. Agora, se você teve dificuldade, não tem problema porque eu estou aqui para te ajudar. Não tem problema nenhum e nem vergonha de você não ter conseguido fazer. Acontece que os conceitos básicos de matemática são eles que dão aquela dificuldade maior em outros temas. E se você tem alguma dificuldade, tem um curso de matemática básica, é só clicar nessa letra I, ou então o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Então vamos ver aqui, vamos ler o enunciado e já resolver. O número decimal 0,42, representado na forma fracionária por. Então, já vamos ver aqui, o número 0,42, como que a gente transforma, essa é a pergunta do problema, como que a gente transforma esse 0,42 em uma fração? Pensa aqui comigo, 0,42 a gente tem que transformar em uma fração. Então, se você lembrar e se você perceber, você vê assim, são dois números depois da vírgula, é esse 42 dividido por algum número. Então você coloca assim, 42 dividido por quanto que vai dar 0,42? Dividido por 100, porque são dois números depois da vírgula. Então você coloca 1, 0, 0. Então, 42 dividido por 100 vai dar 0,42. Ah, e se tivessem três números depois da vírgula? Coloca mais um 0, quatro números e assim por diante. Então, 42 dividido por 100 vai dar 0,42. Certo, só que se você procurar nas alternativas, não tem esse 42 dividido por 100, porque a gente tem que simplificar em cima e embaixo pelo mesmo número. Então vamos simplificar por 2. Então, vai dar 42 dividido por 2 e 100 dividido por 2. 42 dividido por 2 vai dar 21. 100 dividido por 2 vai dar 50. 21 sobre 50. Não dá para simplificar mais, porque não existe nenhum número comum entre os dois que dê para dividir os dois ao mesmo tempo. Se você tem dúvida em simplificação, tem no curso que eu falei aqui na letra I ou o primeiro link na descrição desse vídeo. Ajuda bastante e tira um monte de dúvidas. E 21 sobre 50 está na alternativa C. Era só isso a questão. Era se você tirar da forma do número decimal e passar para a forma fracionária. Então, se você dividir 42 por 100, vai dar 0,42. Ou então, se você dividir 21 por 50, continua dando os mesmos 0,42. Isso está na alternativa C. Ok? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Dá aquele joinha, compartilha para os amigos. E bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!